Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa historinha é com a Mônica e a Milena em Cuide bem do seu amigo. Vamos entender a historinha? Acompanhe comigo. Tchau Mônica, depois a gente se fala. Viu aquele carro? Por que tanta pressa? Lá está a explicação. Ele abandonou o cachorrinho. Ele está tão magrinho. Este cãozinho sofreu maus tratos. Vamos levá-lo para dentro e cuidar dele? Melhor não, Mônica. Ele pode ter pulga, carrapato ou alguma doença. Daí, pode até passar para o Mônica. Mas não podemos deixar o coitadinho assim. Podemos dar água e comida. Enquanto isso, vou ligar para a defesa animal. Ele estava com fome mesmo. Comeu tudinho. Comeu tudinho. Aí estão eles. É este aqui. Pobrezinho. Está maltratado. As pessoas muitas vezes compram ou adotam um filhote, sem darem conta do trabalho que isso significa. Infelizmente, isso é muito comum. Aí acabam deixando o animal na rua, sem cuidados. O animal de estimação não é um brinquedo, nem algo que possa ser devolvido facilmente. Acolher um animal é uma responsabilidade que dura vários anos. Por isso, é preciso avaliar o tamanho e as necessidades especiais. É preciso saber se há um lugar adequado para se ter um animal em casa. Muitos condomínios não admitem sua presença. Então, não adianta tentar escondê-lo. Ele será tratado e deixado no abrigo para ser adotado. Mas se ninguém adotar ele? E pior, e se for abandonado novamente? Não podemos cuidar dele por muito tempo. Nossa missão é tentar identificar quem comete esse tipo de delito, para que não se repita. Mãe, não podemos ficar com ele? Em definitivo, não é possível, Milena. Estamos sempre acolhendo animais temporariamente na clínica, o que nos deixa ocupadas. Mas podemos dar um lar temporário para ele. Ele será cuidado até que a gente encontre um novo tutor. Isso mesmo! A gente pode fazer um anúncio na internet, com umas fotos bem bonitas. Ou podem levá-lo para a feira de adoção, que a defesa animal organiza. Existem ainda unguis que fazem esse tipo de trabalho. Elas atuam sem fins lucrativos. E, mesmo depois que os animais são adotados, fazem um acompanhamento para saber se o novo tutor está cuidando bem do animal. Eu sei que ele ficará bem com vocês. Qualquer coisa, é só chamar. E agora, mãe, o que fazemos primeiro? Eu vou levá-lo para a clínica e examiná-lo. Vai precisar tomar as vacinas obrigatórias, como a antirrábica. Porque não sabemos se ele já foi vacinado. Então, todos os tutores têm que levar os animais para uma clínica veterinária? Existem também órgãos públicos que fazem campanhas de vacinação anual de modo gratuito. Assim como castração, que é indicado depois que o animal completa 4 meses de vida. Isso é importante para evitar que os animais tenham mais filhotes e eles também acabem abandonados. É um procedimento cirúrgico que evita algumas doenças. É possível ser feito por prefeituras e clínicas participantes de campanhas, de modo gratuito. Mas, se ele não for castrado e der cria, temos que ser responsáveis e procurar alguém que adote os filhotes. Ele também vai precisar de tratamento para se livrar de parasitas e de um bom banho. Depois, vamos organizar o lugar dele lá em casa. Eu ajudo você com isso. Como vamos saber quem abandonou o cachorrinho? Talvez a gente descubra o carro que o abandonou. Existem muitas casas com cães na vizinhança. É muito importante que eles tenham um lugar espaçoso para ficar. Sem ficarem presos a correntes, com água à vontade e comida suficiente. O Nino era um de rua, agora tá felizão. A Marina também adotou a penha. Eu tinha medo de cachorros quando era menor. E ela me ajudou a superar isso. Agora, estou tentando ajudá-la a superar o medo também, de fogos e artifícios. Os animais se assustam muito com o barulho dos fogos. Afinal, eles escutam muito mais do que nós. Como eles vão entender que as pessoas estão comemorando alguma coisa? Por isso, não podemos deixá-lo perto de lugares perigosos, como as janelas altas. Não sabemos qual será a sua reação. Um gato preto, fiquem longe dele, meninas. Pode trazer mal a gouro. Que importa a cor do animal? Que absurdo! Animais pretos são mais difíceis de serem adotados por causa dessas superstições bobas. Felizmente, nem todas as pessoas pensam assim. Existem os cães e gatos comunitários que vivem soltos e são tratados por todos. Eles não são considerados cães abandonados. Às vezes, recebem até mais carinho que os animais nos abrigos. Mesmo vivendo nas ruas ou perto de estabelecimentos comerciais, como postos de combustíveis ou padarias, o importante é ter alguém que se importe com eles. O Bidu vive solto como um cão comunitário, mas tem tuto, o franjinha. E hoje é dia de banho. Andando por aí, às vezes ele pega pulga. Ao contrário do que muitos pensam, as pulgas não moram nos cães. Elas vivem nos cantos das casas ou colchões. E vão até os cães para se alimentarem de seu sangue. Outro exemplo de parasitas são os carrapatos. Temos que combatê-los porque podem transmitir doenças aos animais que podem ser fatais. São prejudiciais também aos humanos. Muitas vezes, as pessoas compram cães da raça que está na moda. Mas não acham isso legal. Porque quem cria pode exigir demais da cadela para que ela gere muitos filhotes e dê mais lucro. É preciso saber de onde vêm os animais e se o criador cuida bem deles. Mas não há necessidade de se comprar um animalzinho se existe tantos por aí para serem adotados. Um vira-lata pode ser tão interessante quanto qualquer outro cão. E depois de adotado, ele será muito grato ao seu tutor. Com certeza, animais podem ser muito amáveis. Está vendo isso? O que foi, Milena? Estou reconhecendo esse carro. É o mesmo que abandonou o cãozinho. Tem razão. Eu guardei o número da placa. Então, o homem deve morar nessa casa. Agora já sabemos o que fazer. Vamos ligar para a defesa animal. Depois... Verificamos a denúncia. O dono da casa admitiu que abandonou o cãozinho. Ele foi atuado por maus tratos e abandono de animal. Os vizinhos confirmaram que o homem maltratava o cãozinho. E ele está bem melhor agora. É ele? Está mais gordo e feliz. Até o pelo melhorou. Nem parece o mesmo cachorro. Isso prova que um pouco de amor e cuidados pode transformar qualquer animal. E não é só isso. Conseguimos um novo tutor para ele. O Júnior ama os animais, mas esperamos que ele crescesse um pouco, para saber da responsabilidade que é adotar um animalzinho. Parece que vão cuidar muito bem dele. Parece que vão cuidar muito bem dele. Eu vou chamar ele de pipoca. Eu vou sentir saudade dele, mas fico feliz sabendo que ele estará bem. Eu também tenho que ir, preciso passear com o monicão. É muito importante passear com o seu cãozinho, pelo menos uma vez por dia, mas é preciso tomar cuidado por onde passamos. Afinal, você está calçado e pode não perceber que o chão é quente ou muito áspero para ele. Deve-se usar roupinhas apenas em dias frios e nada de pintar seu animalzinho. Não é natural e eles não gostam disso. Perfumes com cheiro forte também podem incomodar. O olfato dele é muito mais apurado do que o nosso. Animais não são gente, então nada de tratá-lo como um ser humano. Depois de passear, o animalzinho fica mais tranquilo, porque gastou energia. O monicão tem muita energia. E lembre-se de levar um saquinho, nada de deixar sujeirinhas por aí. Depois é só jogar no lixo. O Max era um cão de rua e agora tem um lar. Ele é um companheirão. Já era adulto quando veio para cá. A gente se entende bem. Cada um com as suas necessidades. É importante saber que o cão tem reações e sentimentos diferentes dos nossos. Cuidando bem do seu pet, ele será muito feliz e você também. Um animal de estimação pode ser a melhor companhia. Mas você não tem um animal de estimação. É como se eu tivesse vários. Sempre dão lar temporário para animais abandonados na clínica. Por isso, considero meus todos os animais do bairro. Se pudesse, eu cuidaria de todos que encontrasse. Acho que o amor que você tem seria suficiente para todos eles.